A chama do amor Eu sou do meu amado E seu desejo ardente É para comigo como um poema inspirado Vamos ao campo Pousemos entre plantas de era Onde há fragrância como em primavera Mandrágoras e fruta excelente Tudo em tesouro e aroma atraente Vamos aos vinhedos Veremos as videiras florescer sem segredos E as romanzeiras brotarem Ali te darei as minhas expressões de afeição Beijarei a tua mão Quem dera que fosses como um irmão Eu te levaria À casa da minha mãe te conduziria Te daria a beber vinho aromatizado Só para ti, meu amado Põe-me como selo sobre o teu coração Porque o meu amor é forte Como o fogo de um vulcão Mesmo muitas águas São incapazes deste fogo apagar Nem rios em enxurrada O poderão arrastar E essa chama parar Departes do meu amor Obrigado por assistir.